Música Mãe, sem teto e sem dignidade Marginalizada pela sociedade A bendita sorte lhe abraçou Sem temer nada na vida Fogo de ferro sempre em guida Poder e riqueza inimigos encontrou Seu coronel bateu as botas Ana Jansen se deu bem Bem te vi que agonizava Se deu bem também, também, também Seu coronel bateu as botas Ana Jansen se deu bem Bem te vi que agonizava Se deu bem também A testeminha da Ana Joaquina Jansen Pereira Com a chivata na mão Sem pudor e sem perdão Açoitava qualquer forma De oposição Comandante das águas Sonhou ser baronesa em vão Mas já era rainha Do Maranhão E Donana E Donana E Donana E Donana E Donana E Tropicais Reconhece seu valor e não se engana Não se engana E Donana E Donana Vou cantar Donana E Tropicais Reconhece seu valor e não se engana E Donana E Donana E Donana E Tropicais Reconhece seu valor e não se engana E Donana E Donana Sim Também 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 Seu coronel bateu as mortas A da Jança se deu bem Nem te vi que agonizava Se deu bem também A destemida Ana, Joaquina, Jansen Pereira Com uma chibata na mão, sem pudor e sem perdão Açoitava qualquer forma de oposição Comandante das águas, sonhou ser baronesa em vão Mas já era rainha do Maranhão Ei, Donana, Ei, Donana O Tropicaz reconhece seu valor e não se engana Não se engana, Ei, Donana Vou cantar, Donana O Tropicaz reconhece seu valor e não se engana Donana, Ei, Donana O Tropicaz reconhece seu valor e não se engana Não se engana, Ei, Donana Vou cantar, Donana O Tropicaz reconhece seu valor e não se engana Será Será